E a polícia tenta identificar o homem que incendiou uma loja de carros. O homem foi flagrado pelas câmeras de monitoramento pulando a grade da loja. Ele colocou fogo em vários carros, você consegue ver nas imagens, olha só ele lá no meio, e aí o primeiro carro já começa a pegar fogo. Ele se certificou que as chamas estavam se espalhando e só depois foi embora. Todos os veículos foram queimados. Os prejuízos ainda foram completamente contabilizados. Não foram, mas a estimativa é que seja de pelo menos cerca de 5 milhões de reais. O dono da loja disse que não sabe quem possa ter cometido o ataque. Esse caso aconteceu em Joinville, Santa Catarina.